Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar mostrando mais uma lógica de circuito, então nesse caso é o circuito E não. Esse circuito aí também que é bem comum nos sistemas elétricos. Esse circuito, se for comparado ao circuito E, ele tem como diferença justamente que a condição inicial do sistema, ele já começa com o sistema energizado, então por isso que ele é do tipo E não. Então ele tem essa condição aqui de entrada com os dois contatos abertos das botoeiras, E1 e E2, semelhante ao contato E, e o contato da bobina K1 já é normalmente fechado, então por isso que aí é uma junção das duas condições. Então nesse caso aqui, quando o sistema é alimentado, ele já está com a saída ativada, ou seja, a saída já vai estar ativada, o sistema foi energizado, a saída já vai estar ativada. Então se a gente fechar o contato E1, a saída ainda permanece ativada, se a gente fechar só o E2, a saída também permanece ativada, e para a saída desativar a gente precisa fechar os dois contatos, porque aí a gente vai estar alimentando a bobina K1, e consequentemente o contato que estava fechado ele vai abrir. Então ele abrindo, aí a condição de saída vai ser nula, ou seja, vai desenergizar a saída A. Então se a gente for observar a tabela verdade, observa que para as três condições iniciais ela é verdadeira, ou seja, as duas botoeiras desativadas, ou uma respectiva botoeira, uma ativada e outra desativada. Somente quando as duas estiverem ativadas é que a saída vai ser falsa, ou seja, ela não vai estar energizada, tá bom? Não deixe se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!